Música A greve de professores atingiu ao menos sete estados brasileiros em 2015. O caso mais marcante foi o do Paraná, onde o uso de força extrema por parte de policiais militares deixou centenas de professores feridos e teve repercussão internacional. Em São Paulo, os professores entraram em greve no dia 13 de março por um aumento de 75,33% para equiparação dos salários com demais categorias com nível superior. A Secretaria de Educação afirma ter concedido 45% de aumento no acumulado de quatro anos. O salário dos professores em greve chegou a ser descontado da folha de pagamento. No Paraná, os protestos e a greve que terminaram nas ações violentas de policiais no final de abril foram por conta de um projeto de lei que alterou a gestão dos recursos da Previdência Estadual. O helicóptero está jogando bomba! As cenas de violência que correram o mundo aconteceram em frente à sede dos Três Poderes do Paraná, localizada na capital Curitiba. Atualmente no Brasil, 29 sindicatos representam os servidores públicos ligados à educação. Em 25 estados, professores e servidores estão ligados a uma mesma entidade. Somente no Distrito Federal e em São Paulo, há sindicatos distintos para as duas categorias. Dos 27 estados brasileiros, somente sete deles concederam reajuste aos professores sem a necessidade de ameaças de paralisação ou greve, segundo o levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo em conjunto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. O Ponto de Vista de hoje vai falar sobre a crise na educação. E eu recebo aqui a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, Aparecida Nery de Souza. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Professora, do vídeo que a gente assistiu, como que a senhora vê esses protestos e principalmente essa repressão policial no Paraná? Eu queria recuperar um pouquinho o movimento que os professores brasileiros têm feito. Eu fiz um levantamento de greves dos professores da década de 90 a 2012. E o que a gente tem observado? A partir de 2010 tem crescido muitíssimo o movimento grevista de professores no setor público, tanto no nível municipal, como estadual, como federal. E se você compara número de greves, número de professores paralisados, e principalmente duração de greves, você vai ver que o setor público tem uma característica diferente do setor privado. Os dias de paralisação são maiores que o setor privado. No caso do setor público, os professores estaduais são um número maior do que os professores municipais ou federais. Antes de discutir o que está acontecendo no Paraná, uma questão importante para pensar nas relações de trabalho no setor público, que é o fato de que no setor público as greves são muito longas, porque não há negociação. As negociações são mais difíceis, a negociação é com o Estado, o setor público ainda não tem o direito constitucional à negociação e decídios coletivos. Ainda está no Congresso essa discussão. Mas isso seria um distanciamento por parte do governo ou pela amplitude da situação? Na realidade, os governos se distanciam desse processo de negociação. É uma coisa inadmissível no setor privado que o patrão não marque uma mesa de negociação logo em seguida para resolver o conflito. No caso do setor público, além de não marcar, de ter moisas de negociação marcadas para a semana subsequente, 15 dias depois, há um processo que vincula judicialização, os conflitos são resolvidos muitas vezes no legislativo ou no judiciário. E isso, quando nós observamos isso que está acontecendo hoje no Brasil, de que você tem uma repressão forte ao movimento grevista no Paraná, em que os professores, aí você teria um processo, não é nem de judicialização, nem da relação com o executivo, é de policial. Quer dizer, há repressão ao movimento e aí há ausência da negociação, é isso que eu quero insistir. Se não há mesas de negociação, nós estamos vendo um movimento que não tínhamos visto até então, que além de não haver negociação, é uma repressão policial ao movimento. Quer dizer, esse processo que vinha tendo uma tendência que é judicializar, é levar para o legislativo, é alongar o movimento com negociações. Quando há negociação, porque no caso do Estado de São Paulo, por exemplo, não está havendo negociações para períodos muito longos, você hoje tem um elemento que foi uma surpresa para quem estuda movimentos sociais num país em que está construindo uma democracia, uma democracia jovem, mas vigorosa, que é a repressão policial no Paraná. A senhora falou que esse histórico de greves já vem desde 2010. Por que ele vem aumentando e por que a gente teve sete estados em greve no país nesse ano? Essa era a nossa pergunta da pesquisa, de olhar para esses dados. Esses dados são disponíveis para qualquer cidadão brasileiro nos dados de acompanhamento de greves do DIESE. O DIESE acompanha todas as greves, setor público e setor privado. Nós fomos olhar para essas greves para tentar entender o descenso do movimento sindical nos anos 90 e o ascenso agora a partir de 2010. Primeira surpresa interessante nessas novas greves. A pauta de defesa da educação pública aparece como a quarta reivindicação dos professores brasileiros. De 136 greves, 53 tinham na pauta educação pública, quer dizer, contra esse processo de desmanche da escola pública, de privatização. As três reivindicações mais fortes durante, desde os 90 até 2012, aparece sempre como as três mais importantes. Reajuste salarial, plano de cargos e salários e piso nacional. E salarial. Essas três, elas aparecem sempre. Agora, nessas últimas greves há um movimento interessante. Aparece como quarta reivindicação a educação pública. Não existe um movimento político por trás? Toda greve é política. Não existe greve no setor privado ou no setor público que ela não tenha uma dimensão política. Todas as greves são políticas e todas as greves têm uma matriz econômica e política. Não é movimento de contestação. Nós conseguimos dissociar isso. Não. É sempre um movimento de contestação e no setor privado é a contestação dos trabalhadores contra os patrões por melhores condições de trabalho e no setor público a mesma coisa. Portanto, tem uma dimensão política. O que é um elemento que a gente pode introduzir é uma questão político-partidária. Aí sim, se você pensar, você tem, enfim, também o sindicato sempre tem posições político-partidárias, porque, enfim, e partido é parte, né? Você tem movimentos que têm discussões no interior do movimento de posições político-partidárias. E quando você negocia com governos, não há como dissociar essas dimensões político-partidárias. É um partido que tem a direção política no município ou no estado ou no país e sindicatos que têm diferentes partidos políticos no seu interior e tendências e tudo mais. Na análise que nós fizemos, o Diese faz uma classificação das greves bastante interessante. Inclusive, ele classifica, olha para as greves, a gente olha para greves, a gente chama de caráter ideológico. Essas greves que têm como um projeto político, a contestação desse projeto político-governamental, elas aparecem muito menos nas pautas, elas são minoritárias. As questões centrais que movem as greves no setor público dos professores, de 1990 a 2012, pelos dados que a gente tem de acompanhamento de greves do Diese, são as questões econômicas de defesa de direitos. E aí eu queria chamar a atenção para uma questão. De 1990 a 1995, você tem um conjunto de greves que nós chamamos de greves propositivas. O que são greves propositivas? São greves que lutam por novos direitos. A partir de 1996, você tem greves defensivas, greves que defendem direitos que foram adquiridos e que estão sendo perdidos. Então, você tem um movimento diferente das greves a partir de 1996, greves de defesa. Para você ter um dado, 2012, dois terços das greves dos professores públicos em 2012, era defesa de direitos que tinham sido retirados. Então, discutir a dimensão política, é evidente que há uma dimensão política, é defesa de direitos. Então, toda greve é política. A questão sua era se era político-partidária. Os militantes... Se existe alguma intenção de manobra por trás disso. Nas análises que nós temos de dados, não aparecem pautas político-partidárias, estrito senso, que nós estamos chamando... Quando aparecem, aparecem pautas, elas são residuais. Na realidade, os professores estão em greve na luta por melhores condições de trabalho. Pelo menos, os dados, e são dados e pautas de greve de um período bastante longo, como se observa. De duas décadas, 22 anos de greves. E que é sempre a defesa das condições de trabalho. Professor, a gente volta já já. O nosso tempo dessa parte já acabou. O ponto de vista de hoje está falando sobre a crise na educação e a gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista discutindo a crise na educação. E eu recebo aqui a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, Aparecida Nery. Professor, a gente vinha falando sobre o que motiva essas greves. Em São Paulo, a gente tem a reivindicação dos professores de um aumento de 75,3% dos salários. Já o governo do estado fala que um aumento de 45% foi concedido no acumulado de 4 anos. A minha pergunta, ela vai em dois sentidos. Essa reivindicação, 75%, até onde ela é justa? E até onde essa greve afeta os alunos que estão ali há dois meses sem aula? Primeiro, em relação à reivindicação. O Plano Nacional de Educação, que foi aprovado já no Congresso Nacional, que está sendo discutido neste momento, tanto no município de Campinas, como no estado de São Paulo, o Plano Estadual de Educação, no Plano Nacional, uma das metas do Plano Nacional de Educação, a meta de número 17, diz o seguinte, que até 2020, os professores brasileiros deverão ganhar, na média, o salário correspondente aos mesmos profissionais com nível superior. Portanto, trabalha com médias e médias. Médias, a gente, eu vou fazer uma brincadeira, que mede a cabeça no freezer e o pé no forno, a média é sempre palatável. Mas, se não, estamos trabalhando com médias. A proposta da POSP, neste momento, não é 75%. É cumprimento da meta, é 75%, mas eu estou traduzindo, é o cumprimento da meta 17 do Plano Nacional de Educação, que os professores do estado de São Paulo deverão ganhar até 2020, segundo plano que esse país aprovou, no Congresso Nacional aprovou e foi referendado pelo governo nacional, ganhar a média dos mesmos profissionais com a mesma formação universitária. E aí eu quero apresentar alguns dados para vocês verem a disparidade. Um professor no estado de São Paulo, que trabalha 40 horas por semana com nível universitário, tem um salário de R$ 2.422,58. Vocês, jornalistas, na média nacional, ganham R$ 4.094,12. A média nacional, né? A média nacional, isso. Vamos deixar evidente isso. Isso, são médias. Eu fiz aquela brincadeira porque, né? A média de um médico brasileiro é R$ 7.831,00. A média de um advogado no Brasil, a média, R$ 5.899,00. A média de um engenheiro civil, R$ 5.866,00. Portanto, você veja... Você vê no mínimo 50%. Comparado com jornalista. Os professores, vocês ganham o dobro na média que os professores. Um médico ganha quatro vezes mais que um professor. Portanto, nós estamos... Esses professores estão discutindo isso. Eles querem ter o direito de ter o mesmo salário que alguém que teve uma longa formação universitária, que teve uma formação profissional, que é o exercício de uma profissão que está presente na vida de todas as pessoas, todos os dias. Aliás, uma das poucas profissões, além da do jornalista que está presente na vida das pessoas todos os dias, o professor é um profissional que está presente, seja como estudante na vida da população, seja como pai, enfim. É o métier que está mais presente na vida das pessoas. E tem um salário que é... Defasado em relação ao doce. Exatamente. Um quarto do salário de um médico. A reivindicação é uma proposta de equiparação para cumprir uma meta. E a meta estabelece que é até 2020. Então, nesse sentido, sentar no... Organizar uma mesa de negociação, propondo um plano de equiparação de salários de profissionais com responsabilidade e formação semelhantes, está muito justo. É uma greve que tem toda a justiça. E sobre a questão dos dias parados na qualidade da educação dos alunos? Toda a greve tem... Ela tem prejuízo. Prejuízo... Eu não diria prejuízo. Ela tem que... Ela impacta a vida das pessoas. A paralisação de uma fábrica impacta. A paralisação de um hospital impacta. E a paralisação da escola impacta. Aquela dimensão que eu havia chamado a atenção de que as mesas de negociação não se instalam rapidamente. Se o governo do estado de São Paulo tivesse a intenção de resolver rapidamente esse conflito, instalaria uma mesa de negociação permanente e não permitiria que uma greve se estendesse tanto. Culpabilizar os professores, porque não há aula, é uma perversidade. Nesse ponto também eu queria entrar, porque de todos os estados brasileiros, sete deles não precisaram ter nem ameaça de greve. Qual que é a diferença? O que esses estados fizeram que os outros 20 não fizeram? A mesa de negociação. Eu estou insistindo na questão da instalação de mesas de negociação, porque é fundamental no Estado democrático, e principalmente pensar relações de trabalho no setor público, que você tenha mesas de negociação. E numa situação de conflito, mesas de negociação permanente. E as mesas... E para resolver, para discutir, e tentar negociar os conflitos, e construir acordos dos dois lados, dos lados demandantes, enfim. A questão é, no Estado de São Paulo, essa greve se estende por conta de não estar instalada uma mesa de negociação. Professora, só te cortando um minutinho, um assunto que eu queria retomar também é sobre o Plano Nacional de Educação. Como que a senhora vê ele, como que a senhora vê os investimentos hoje em dia na educação? Ah, então, a proposta, a proposta do Plano Nacional de Educação é justamente aumentar. Uma das metas é o maior investimento da riqueza do produto nacional bruto, da riqueza nacional, enfim, daquilo que os trabalhadores brasileiros constroem, para a educação. Isso foi saudado por todos os movimentos de professores, universidades, o aumento da participação deste país na educação. Então, do ponto de vista formal, há uma intencionalidade. Eu diria que, do ponto de vista da implementação das políticas públicas, aí nós temos um problema muito sério, que é um projeto que está em curso de privatização da esfera pública. O Estado de Goiás está discutindo um projeto de transformação das escolas públicas em organizações sociais. São organizações de direito privado. Você tem uma discussão da transformação das universidades públicas em fundações. Você tem um processo, quer dizer, se ao mesmo tempo que você tem, do ponto de vista político, uma intencionalidade, do ponto de vista da formulação das políticas, nós estamos caminhando em uma outra direção. E aí, com essa discussão toda da terceirização, creio que a gente vai ter muito mais problemas de privatização dos serviços e dos direitos públicos a curto prazo. Então, você tem aqui uma contradição, para mim, muito forte. De um lado, você tem uma intencionalidade que estava lá na aprovação do plano nacional e de como é que isso se transforma em política. Essa intencionalidade seria da qualidade do ensino? Maior investimento em educação, a expectativa sempre é de que isso construa melhores condições de trabalho, melhores condições de ensino, escolas que, de fato, tenham relações significativas de trabalho e de aprendizagem. mais se você não tem políticas públicas que caminham nessa direção. Em que momento a senhora acha que o Brasil perdeu o bonde da educação? Eu acho que a gente não perdeu o bonde. Não. Não perdeu o bonde. E aí, eu queria até chamar a atenção de que a discussão, quando você pega a literatura, você vê que a discussão sobre crise na educação é recorrente. inclusive há um texto de uma filósofa alemã que morou muito tempo nos Estados Unidos que escreve sobre a educação nos Estados Unidos e nos anos 70 ela está discutindo a crise da educação e ela diz a crise da educação é a desresponsabilização da sociedade dos adultos em relação à educação, à cultura, a essa dimensão. Então, você vê que nos anos 70 esse texto é um texto pensando no futuro da sociedade estadunidense colocando a questão da crise da educação. Você tem um movimento e isso não é só agora essa discussão da crise não é um movimento só de países como o Brasil. Os países que tentaram construir escolas republicanas, escolas universalizar a educação no sentido de que todos tivessem acesso à educação esses movimentos resultam em mudanças significativas. No Brasil nós tivemos sempre um sistema muito seletivo numa sociedade construída sempre em cima de seletividade e hierarquias e que nem todos conseguiam se escolarizar. Você tem um processo de ampliação da escolarização, chega à universidade, chega a ser professor, grupos sociais que antes estavam à margem. Então, você tem uma mudança significativa, vai mudando as formas e a escola esse movimento ele provoca conturbações. Ou seja, só para a gente entender, ele faz oscilar a visão, pelo menos na visão das pessoas ele faz oscilar o que seria a qualidade de ensino ou não? Oscilar eu não diria a palavra oscilar. Se você perguntar para um pai o que é a qualidade do ensino ele dirá será meu filho aprender os conhecimentos sobre história, a história deste país, a língua e a matemática, etc. Portanto, o resultado da aprendizagem, o resultado não avaliação, mas a incorporação da cultura será a qualidade do ensino. Se você perguntar para um professor o que é a qualidade do ensino ele dirá será a possibilidade de eu fazer meu trabalho com mais eficácia e efetividade conseguir ensinar fazer avançar as crianças e os jovens eles aprenderem a utilizar o conhecimento para sobreviver, etc. Acaba sendo até uma certa forma um pouco subjetivo. cada grupo social lê existe uma multiplicidade de noções de qualidade. Eu queria chamar a atenção de que a escola está sendo uma mudança significativa. Eu diria que nós temos problemas, problemas sérios. Você tem problemas, parece-se que ensina e não se ensina em alguns espaços, entretanto a outros que há uma educação estou falando de escola pública eu acho que essa coisa chapada de dizer que tudo está complicado não se aprende não se ensina eu acho que isso é um reducionismo e aí eu queria fazer um parênteses há um filme que está sendo passado é um documentário que são as últimas memórias de Eduardo Coutinho ele entrevista jovens e ao entrevistar jovens jovens que estão checando sua própria história a sua perspectiva de futuro são jovens que estão no final do ensino médio fazendo Enem e alguns com a perspectiva de ir para a universidade pensando nessa sua própria história são jovens céticos acham que a escola vai muito mal que a escola é ruim que não é eles acham que a escola não é uma boa escola a maior parte desses depoimentos entretanto esses jovens nesses depoimentos é fascinante isso o Eduardo Coutinho havia solicitado para eles que levassem coisas que eles tivessem escrito e alguns deles leem os textos que escreveram são textos primorosos de pessoas sensíveis de pessoas que conhecem a língua como forma uma linguagem como forma de expressão da vida você vai diria que essa escola que essa escola vai mal e eu diria o seguinte nesse caso eu diria o seguinte se eu fosse professora desses meninos a gente conseguiu fazer um bom trabalho porque eles conseguiram se apropriar da língua escrever então é preciso dimensionar o que é essa questão da qualidade que a escola tem problemas muitos estudantes não conseguem ler nem escrever estando já em séries avançadas muitos professores não conseguem ensinar entretanto há professores que conseguem fazer um trabalho de boa qualidade e alunos e estudantes que conseguem fazer uma boa trajetória escolar então acho que a gente não dá pra pra chapar tá professora a gente volta já já falando disso o ponto de vista de hoje discute a crise na educação a gente já volta voltamos com o ponto de vista falando sobre crise na educação com a professora da faculdade de educação da Unicamp Aparecida Nery professora a gente vai ver um vídeo do vereador Paulo Búfalo que ele fala sobre educação sobre o acesso a universidades venho a essa tribuna repercutir aqui uma matéria já tratada nos meios de comunicação que diz da queda do número de alunos provenientes de escolas públicas no vestibular da Unicamp esse número caiu em torno de 21% segundo a comissão de vestibulares da universidade e foram cerca de 997 estudantes agora em 2015 contra 1.269 no ano passado eu quero trazer aqui esse tema porque a comissão de vestibulares e a própria universidade propõe um conjunto de iniciativas para poder estimular e aumentar o número de alunos matriculados provenientes de escola pública esse é um tema que nós podemos tratar nessa casa Bom professora da fala do vereador como que a senhora vê essa redução da entrada de alunos de escolas públicas na Unicamp e como que a senhora acha que ações locais em cada cidade podem ajudar a mudar esse quadro Primeiro é o seguinte em relação a essa a entrada de alunos a Unicamp tem um programa que valoriza a a entrada de alunos da escola pública penso que é preciso abrir esses dados para a gente poder entender o que é que porque que houve esse decréscimo porque há uma até onde eu tenho conhecimento há uma certa zonalidade dos dados às vezes entra mais entra menos precisaria abrir eu não tenho esses dados para abrir essas informações para poder entender de fato o que aconteceu agora há uma série de iniciativas da Unicamp para poder atrair eu vou usar a expressão atrair que não é uma boa expressão mas de propósito jovens de escolas públicas para conhecer a universidade e há um programa inclusive de entrada que é uma passagem do ensino médio para a faculdade para fazer essa entrada dos estudantes eu precisaria avaliar melhor esses programas para a gente poder ver o impacto social que eles têm enfim eu acho que aí talvez a comissão de educação da câmara pudesse contribuir para a gente poder abrir esses dados e entender melhor esse tipo de política qual é o impacto que ela tem na cidade de Campinas eu não teria não tenho dado suficiente para poder interpretar isso nesse momento viu já que a gente está falando de universidade de crise na educação como que a senhora vê os cortes de investimentos nas universidades ela é de certa forma um reflexo aí do dessa crise dessas greves dessas exigências eu vejo com muita preocupação porque nós estamos nesse momento nós estamos numa discussão com os os reitores para nós estamos no meio de uma campanha salarial e uma campanha salarial as duas partes colocam suas propostas na mesa e há um processo de negociação no meio dessa discussão com os reitores governo do estado de São Paulo envia a assembleia legislativa o projeto para a lei de diretrizes orçamentárias para o estado de São Paulo LDO propondo mudando substancialmente o repasse de recursos para as universidades neste ano o documento o projeto diz que no máximo deverá ser investido nas universidades 9,57% do ICMS as LDOs as leis anteriores diziam que no mínimo deveria entrar seria 9,57% acreditar isso a crise econômica e política que o país está passando me parece muito precipitado há que pensar o seguinte qual é o projeto societário deste país e deste estado em que a universidade é o espaço de construção do conhecimento de produção de profissionais e de doutores é a produção da pesquisa esse é o espaço são as universidades e São Paulo tem três grandes universidades quando o governo do estado de São Paulo informa que vai diminuir o investimento nas universidades ele está dizendo que o conhecimento científico tecnológico e artístico não é relevante eu acho que aqui nós temos uma concepção perigosa para pensar um projeto de desenvolvimento do país a universidade não pode pagar as contas de políticas que comprometem o desenvolvimento e o grande problema é que essa não há um espaço de discussão aí eu insisto novamente na questão da que a democracia exige debate exige discussão da condução da pesquisa da condução do conhecimento com o governo do estado e os seitores nesse sentido ficarão reféns dessa proposta que está na assembleia eu espero que nós sejamos capazes de derrubar essa proposta da assembleia legislativa e contar com apoio dos deputados dos partidos para derrubar esta medida e não e que as universidades se mantenham aliás nossa proposta não é nem manter em 1957 nós temos a proposta de aumentar o ICMS para as universidades para poder haver um investimento maior em desenvolvimento tecnológico e científico o movimento nosso é o contrário é mobilizar o investimento na área da ciência tecnologia artes etc o movimento do estado de São Paulo é retirar essa trajetória me parece muito complicado para não dizer outra coisa professora muito obrigado eu que agradeço e até uma próxima vez até uma próxima esse foi o ponto de vista que discutiu a crise na educação no Brasil a gente volta num próximo programa o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto